E a hora de voltar pra cá. Gente, todo mundo vai? Sim, mas eu faria melhor voando igual a ele. Ah, lar do cilar. Dark Lord? Escolhido? Cara... Ah! Que que é isso? Sou homem da minha casa, sou criador de vírus. Ah! A gente pode resolver isso na paz, é só você querer. Não! Pois bem. É, escolhido nunca mais. Agora eu posso atravessar... Ah! Não, mas não é possível, só ele tentando esse poder. Chateu Dark Lord! Vamos, escolhido! Você escolheu guerra, então é guerra! Uma guerra que você não merece ganhar! Eu preciso receber seu rio! Por que você não fez criadeiros comigo? Porque é errado! E você tocou nosso criador! Ele não é ser enemigo! Não é mais o que eu não vim tomar! Ah! Ah! Você realmente mudou! Sim, eu mudei! Mas eu mudei! Ficou melhor! Conseguimos, gente! Depois de tanta escalada que eu tenho! Aham! É... Tem alguma coisa acontecendo ali! Gente, brota aqui! Tem umas portas enumeradas! Aí tem alguma coisa! Ah! É só roubar! Não tem ninguém mesmo! E tá tudo quebrado pelo visto! Eita! Que que é isso aqui? Parece maçã do amor! Não! Vírus! De que ano que essa é matemática? Acho que não é matemática, mas parece tão difícil quanto as avançadas! E isso aqui? Será que é alguma pulseirinha? Ah! Não encaixa! Vermelho! Que ponto você vem criar esse vírus? Que especial! Que a gente sempre dá só de fazer! Corta esse agente pra só você! Porque eu não gosto mais! Esse sempre gostoso quando passa! Me deixa passar! Porque meus vírus vão prevalecer! Eu pago pra ver que não! Vai desperdiçar dinheiro! Então pode pagar pra mim! Pode ser que eu sei que eu ganho de volta! Tá um pouco do real agora! Quero não! Obrigado! Que assim? Mas o fogo não, né? Não! Gramba ou não! Se não tivesse criado o vírus você não ganhava! Entendeu seus colitos? Que chatice! Eu não sei quem é o que acerou sua mente! Também não sei, mas eu sei que foi bom! Por quê? Deu o vírus vominando de vez de nós e alegria! Me traz vontade de parar isso! Vai, vai, vai! Tá, valeu! Gol, gol! Não! Que graça você vencer destruindo tudo e todo! Toda! A de dominação! A que você também já viu! Esquece isso! Opa! Você é escolhido, mas o seu caso escolhe é certo! Ah! Ei! 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 Não sei quem é a chance, mas você não... Ah! Como é que essas portas se abriram? Melhor fechar! Ei, vem! Fiquem quietos! Quem tá mexendo? Não tem ninguém! Vai ver alguma pedrinha caiu aqui! Hora de acabar com essa batalha de uma vez por todas! Ah! Que isso? Com êxito, o seleto vai parar de meter de gelar só às minhas veiras! Quem é por hoje, foi o melhor Pra tudo do limite, Deus do céu O limite é meu nome do bem, o primeiro é sem O seu de vencer também Deu pra perceber Quer se espetar um pouco pra perder mais? Não valeu, seu vírus não conseguiu, então você não vai Maldita Agora falou que vai ter vago também Não adianta falar se não souber atacar Deus do céu, vencer Tão esquecendo uma batalha gorenha As gorenha do gorenha do gorenha do mundo Meu Deus que senha óbvia Calma gente, eu vou cuidar disso O Alan também pode? É Os heróis pra salvar a cidade e destruem ela Socorro Ah, eu tenho que fixar um site de MP3 que eu sei que não fica mandando notificação chata Por favor Por favor Por favor O escolhido Ele está em apuros.exe Amarelo Ah Vai Tá dando certo gente Só espera um pouquinho aí Milkshake de algodão Tá pronto pra sofrer? Milkshake de algodão? Sim Nada, meu nome do goadão está sem fala Mas você merece um milkshake docinho quando a gente sair Hã? Você tinha que estar em 3D? Tô sim, prontinho pra te atacar Quero ver Pode parar né Ah Isso aí já é Isso aí já é Então você sofrer agora Chega, setinha não vai Você também não, mas eu sei Ah Valeu É É É É É É É Para Ai É Tá querendo também? Né, setinha? Ah Some Eu sei que minha presença é seu prazer Hã? O que você vai fazer? Ah Ah Deu errado né? Ah Muito obrigado Que tal um garcinho agora hein? Diga Ah Deu ousado Sou mesmo Ainda mais quando eu tô prestes a ganhar Sabe a diferença de a prestes a ganhar? Sabe a diferença de a prestes a ganhar? De perder no feio? Eu sei dos dois o primeiro É É É É É Parou É Hora de uma ajuda, Aracnedia Ah Mas era só que faltava Hã? Vai lá Alan Hoje não Intocável, Intocável Ha 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 Somam O Alan já sofreu demais comigo Com o Drac Lord Com os outros e até com vocês Então deixa ele em paz Vem Depois dele se encravizar Chame daqui Hã Tomara que deu tudo certo Ah não O vírus Laranja Ele precisa de ajuda gente Ah É muito vírus É Pasa Ah 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 Some Some o porão Ah Ah É por essa sensação de domínio que eu criei o vírus escolhido Agora entende Não Ele não entende E ninguém vai encostar nele Saiam Hã Que figura nova você Tem nome? Pra você é o segundo vindo Hã? Hã? Chama cada um pela cor E eu sou da sua Hã? Não tenta se identificar comigo Hã? Hã? Vermelho? Quem é o próximo? Hã? 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 Você é capaz de derrotar? Hã? 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 Ah, mas agora cê vai ver o que é bom! SOME! Não precisa, fica lutando à toa! Pronto, os vírus já devem ter cuidado do escolhido. Hora de lançar eles por aí, vamos dominar tudo! Acabar com todo que é lugar! Ataquem! Não, isso não pode ser! Quem? Toma! Mas o que que é isso? Só derrota! Laranja? Vírus, ataquem! Já falei pra vocês, segundo vindo! E o último vindo! Que acabou com o seu vírus, melhor fugir! Pode correr, mas não pode te esconder! Hã? Se quiser esconder atrás, tá só rocha! Ei! 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 Calma, tenha piedade! Como me disse um vírus seu! Piedade não é coisa minha! Laranja! Vamos resolver isso na paz! Não! Nessa parte você só fala adeus! E pela última vez... É segundo vindo! Segundo vindo! Meus amigos... Epa! Voltei! Eu também! É! Eu tô vivo! Que que... Hã? Cala sim! Alan! Valeu aí! Missão cumprida! Será que ele tá bem, gente? Relaxa! Deve ser só um desmaio! Tá acordando! Hã? Dark Lord! Ele... Cortar... Gente! Vermelho! Eu! Azul! Euzinho! Mas eu não tava sumindo agora! O Dark Lord me cortou tanto! Esquece isso! Nós estamos tudo bem! Que bom! Hã? Escolhido! Foi você que derrotou ele, né? Não! Foi você! Segundo vindo! Hã? Que... Que que você tá falando? Pode me chamar de laranja à vontade! Bora aproveitar a carona! Muito obrigado pela luta, senhor escolhido! Tchau! Tchau! Laranja! Segundo vindo! Fim! Créditos ao Alampec na descrição! Deu bastante trabalho pra fazer a dublagem! Mas com certeza deu muito mais trabalho pra ele fazer animação! Então... Não deixem de dar o apoio pra ele!